Conta da história do Alexandre Pires aí, como é que foi que tu entrou na banda? Cara, eu entrei no Alexandre, foi o seguinte, recebi a proposta, eu tive quatro dias, cara, pra tirar o repertório. Agradeço meu mano Tiago também, meu parceiro, irmão, obrigado irmão por tudo, entre outros também, que me indicou, pro Alexandre. Tive quatro dias pra tirar o repertório. Cara, ou é ou não é. Então, é tirar o repertório, chegar e executar. Não tem ensaio, cara. E muitas vezes só tem uma chance, a galera não estuda, Fabián, eles pedem primeiro ter oportunidade, tipo, vamos gravar comigo, o cara sempre só entrar no estúdio. Aí tu chama o cara pra gravar, aí o cara chega lá, não tem preparo nenhum. Bicho, até ele ter uma segunda oportunidade, ele vai ser queimado, então tem que estar pronto antes, tu chegou lá, tu tá bem pronto. É igual o cavalo arriado, cara, ele passa, você não montou, ele vai e não volta. Então, cara, eu sempre pensei nisso, preparado pras oportunidades. Então, antes de pensar, quer tocar com artista, com fulano Beltrano, cara, eu estudei pra caralho. Cara, mas às vezes a galera fala, às vezes pensa, ah, estudou. Cara, é pra caralho mesmo, cara, é pra caralho de verdade. Então, cara, quando eu entrei no trampo, eu tive quatro dias pra tirar o repertório, ou é ou não é. Cheguei no trabalho, cara, executei, acabou o trabalho, os caras, cara, seja bem-vindo à família. Então, tipo assim, foi uma parada surreal e o Alexandre gostou demais. Cara, foi uma experiência, então, assim, aí eu fiz a turnê SPC 25 anos, gigantes do samba, e fiz o Alexandre Pirissola e gravei os DVDs, cara. Que legal. Então, tipo assim, eu falo pra galera, cara, eu sou muito simples, eu sou um grão de areia na música, mas um grão de areia na música que vai construindo o seu grão de areia passo a passo, né, estrela tem pra todo mundo, né, cara. Exatamente. Exatamente.